Quantas vezes você deixa de fazer alguma coisa porque você fala assim Ai, eu não tenho conhecimento, ai, mas eu não sei se eu sei falar sobre isso Tem um louvor aqui que diz Sabe, senhor, o que eu tenho é tão pouco pra dar Mas este pouco eu quero com meu irmão compartilhar Então fica com isso e não esqueça que o que você tem vai agregar na vida de alguém Tá rimando Sabe, senhor, o que eu tenho é tão pouco pra dar Mas este pouco nós queremos com meus irmãos compartilhar O que você tem agregar Sabe, senhor, o que eu tenho é tão pouco pra dar Mas este pouco nós queremos com meus irmãos compartilhar